Então, gente, eu sei uma coisa que... Eu sei uma coisa que é incrível. Ô, moço, eu vou testar aí você, viu? Que porra é essa? Eu não sei, olha... Olha! Uau, que incrível! Ei, você gostaria de visitar minha penda? Venha, entre na minha loja. Peraí, tem um moço vindo aqui. Tem um moço vindo aqui. Ô, ô, ô. Você não quer comprar uma segurança diferenciada? Você quer que seja sua segurança? Ô, moço da loja! Ô, moço da loja! Eu vou contigo, me responde! Você quer que eu acabe com esse seu cliente que tá fazendo barulho? Você não tá ouvindo, xixi. Falando com o Barack Obama, o ex-presidente. Tá bom? Ô, senhor, eu gostaria que você fizesse a limpa, por favor, aqui. Ah, tá bom. Fiz nada, fiz nada. Você quer me matar? Você quer tentar me matar? Você quer... Você quer tentar me matar? Ele tá tentando me matar, você viu? Eu acho que tem que fazer uma revolução. Ô, calma, 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 pessoal. Calma. Para de briga, por favor. Ô, ele tá fugindo. Ele que tentou matar a gente. O que que foi que tu quer falar pra mim? Eu tô doido, cara. No seu vidinho, porra. Vê, me conta, me conta. Nossa, tu viu o segredo? Nossa, mano. Que bom que o Fuji me contou que era pra lembrar que eu era traidor, velho. Olha a musiquinha. Eu queria comprar uns Rocket Pocket. Cadê o dono da loja? Pelo visto, sou eu, não é verdade? Eu queria essa loja de presentes do meu pai. Eu odeio meu pai. Alex, eu acho que o que você tá fazendo aqui? Eu tô... Tem que pegar por isso, sabia? Eu tô querendo... Então, eu queria umas balas. Umas balas, cara? Ah, obrigado. O que você quer? Tem de morango. Não, eu queria essa de laranja. Tem de morango, essa de limão. Muito obrigado. Eu pago como? Cara, eu vou te pagar, deixa eu ver, em... Isso é pagamento suficiente. Estou feliz com a vitória. Oh, vizinho. Oh, vizinho. Como você tá hoje nesse dia? Eu queria subir ali. Eu posso entrar em vossa humilde casa? Mas é claro. Ah, eu vou entrar então. Então, eu queria ver o... Cadê o quê? Eu tava te procurando. Eu queria dar uma olhada aqui em cima. Oi, aqui é lugar. Oi! Você não quebra o meu painel solar. Ah, desculpa, desculpa. Caralho, mano. Tem arma no meu telhado? Sabia que não devia ter vindo pro Rio de Janeiro. Acho que a pessoa que tá aí é mau caráter, viu? Também acho. Ei, 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 ei. Eu fui consertar o painel solar. Ah, eu fiquei sabendo que alguém precisou no painel. Ah, mas esses caras são efetivos mesmo. Eu nem preciso te chamar. Oi! Exatamente, eu ouvi você passando. Não, não fica indo, querido. Eu fiz feijoada. Eu comi, tá uma delícia. Inclusive, ela... Puta, eu acho que queimou a feijoada, hein? Ah, perdão. Ele queimou todo o feijão. Queimou todo o feijão, é isso? Olha, olha. A gente pode comer bala. Tem balinha, cara. Balinha de limão. A gente já pegou a arma aí pra matar os outros. Toma cuidado com ele, velho. O que? Nem tem um, nem tem munição. Ele tem... Tá... A bala é legal, né? Caralho, mano. Onde é que vem essa granada, mano? Seguinte, eu quero saber quem é que comeu a pizza antes da hora. Ninguém comeu. O pedaço tá indo ali. Ah, tá? Fala. Eu quero apresentar vocês. Pera, o Fuji sempre matou todo mundo. Sempre começou a tirar. Já fica assim. Tá bom agora? Eu confio nele agora. Agora eu confio também. Ok. Deixa eu te revisar. Eu vim de um reino mágico. E essa pistola aí? Eu vim de um reino mágico. 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 Ele tá armado. Eu vim de um reino mágico. Ele tá armado. Ele tem uma pistola aí. Eu senti. Bem-vindo ao meu reino. O reino mágico de Fujinuma. Ô, mano. Vamos fazer um lugar para o castelo do Fuji. Vai, vai. Brinca no castelo. Para. Ô, rei. Você pode fazer as pessoas sumir com isso? Posso? Fujin. Calma, calma. Calma. Fujin. Eu só quero brincar. Me impeça que eu te mostro. Me impeça que eu te mostro. Me impeça que eu te mostro. Vai, joga a arma que eu pego. Ó. O que aconteceu? A gente desceu no escorrega. Ó, meu querido rei. Qual será a minha próxima missão? Eu não tenho entendido nada que tu tá falando. Você é o belo rei. Saúda o rei. Curva-se a mim. Curva-se ao rei. Rei, o que você pretende fazer quando é essa quarentena? Eu acho que eu vou me esconder aqui, assim. Você matou o rei! Eu matei alguém que não era o rei. Agora eu sou o rei. Valeu, falou. Vai. Vamos dominar aqui. Vamos dominar aqui a nossa casa. Tem realmente um motivo? Eu tenho uma sniper e eu tenho uma granada. É tudo o que eu preciso. Eu tinha uma faca. Innocence Wham. Galera, eu vou para a casa da árvore. Não, ninguém vai na casa da minha árvore, não. É sua árvore. Foi você que plantou? Fui eu que plantei. Meu nome é Juquinha e fui eu que plantei. Tá escrito lá, Juquinha. Oi, Juquinha. Oi, prazer. Sou Juquinha. Vou te falar um negócio. Calma no seu c... Vamos lá, acabar com o cara da árvore dele. Ele foi o... Fuge, ele é o Juquinha. Ele é o dono da casa da árvore. A gente vai pegar a casa da árvore de volta. Vamos pegar a casa da árvore de volta. Vamos embora. Essa dicção está meio foda hoje, viu? É muito pão de queijo. Eu ouvi isso também. Você conhece pão de queijo? Fala então recrutado três vezes seguidas. Recrutado, recrutado, recrutado. Executado. Puts, tu não era fugir, desculpa. Acorda, cara, tu tá bem. Acorda, fugir, tu tá bem. Você tá se finindo de morto, né? Eles estão na casa da árvore, né? Eles foram para a casa da árvore. Eu tô sentindo. Eles estão, eu tô vendo. Eles estão fazendo uma festa e não nos convidaram. Eu tive uma ideia. Coach. Olha a ideia, olha a ideia. Oi, senhor. Oi, gente. Caralho, funcionou, mano. Oh, o que você tá fazendo na minha casa? Posso saber? Calma, calma, moço. Calma, moço. Quem te obrigou a subir? Ele mesmo. Quem? Eu me matei. Oh, fuji, fuji. Eu vou fazer malabarismo pra ti. Sim, eu sou o caidão. Rapaziada, vocês me encontram aqui nos prédios, rapazão? Oi. Oi, moço. Você que é o doutor formado em veterinária? Exatamente. Você quer ver uma... Pera aí. Olha, olha. Fica olhando isso. Matei uma pomba civil. Me conta. Você que é o doutor formado em veterinária? Poderia dar um jeito no meu cachorro? Veterinário, não atira em pombo. Ô, pombo, fica quieto. Veterinário, não atira em pombo. Eu ganhei uma loja. A lozinha do seu Alfredo está aberta. Se alguém quiser vir visitar... Ei, 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 ei. Ei. Paga. Eu gostaria de uma... SMG e um pente junto. Se possível, mais bala. Deixa eu ver aqui. Pupupu. Você quer um docinho aqui? Pega essas balinhas aqui, ó. Aqui, ó. Olha a balinha. Olha o mercado certo. O Bitty adora crianças. Ele vai cuidar de você direitinho. Mata ele depois disso, por favor. Claro. Eu, se fosse, tu não ficava aí, senhor. Agora que... Innocent's Wham. Olha, mas... Como eu vou com o meu raio? Vou me sertanejo agora. Que? O que é o meu caro? 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 Mano, é todo mundo pelo mesmo tempo. Não dá pra ouvir em porra nenhuma. 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 E tá com a lâmpada quebrada. Para de furar o pneu dele. Fala, meu caro. Por acaso, você é mecânico? Poderia dar um fim? Por acaso, eu sou, cara. Eu peço dar uma olhadinha. Olha, senhor. Eu consegui trocar a roda com má facilidade. Mas parece que alguém descarregou um ponto inteiro na frente aqui do seu carro. Na frente. Eu não consigo fazer nada, viu? É uma lasqueira, meu. É esse. É esse, eu vejo que eu sou aqui no meu relógio. Ou é desafadão? Ou é desafadão? Ele tá muito plantando uma bomba. É o cara mais brabo da face da fé. Quem é que o carro do Lima perdeu? Viu por agora. Conseguiu o vestido da partida? Vai partir? Uma tela partiu dessa para o mal melhor. Você não... O que você vai estar fazendo com o seu espaço pessoal para a internet? Eu estou de máscara. Ah, na verdade, não tem problema. Eu venho cá, meu querido. Vem cá, eu e você. Eu tenho que ter cuidado. Quem atira primeiro? Não tem. Bem feito. Como que a arma não pegou, velho? Ei, ei, ei. Tá bom, não vai, não vai. Joga longe, então. Não vou. Ó, joguei a arma longe também. Ó, são duas granadas normais, tá? Aham. Então... Eu estava fazendo um malabaro e explodiu, velho. Mano, tinha uma granada no chão dele e chegou, tipo... Alguém me ensina a tirar foto? Mano, foi... Mano, foi... Mano, foi...